Temos um barco a nossa frente, acho eu. Temos, está a afundar. Não, está a afundar. Não, não, não. Esse é um shipwreck, mas temos outro barco do outro lado lá. Um barco de três. Quatro. Ah, na ilha está lá assim de quatro. Já ouvi, está a outra cara. Quatro está a gajo. HA! Então está.